Você está em Bom Retiro, uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, uma igreja que existe para abençoar sua vida, o nosso endereço é Avenida Desembargador Gussimons 1772 e a gente quer muito receber você que tem aberto o seu coração para ouvir a Palavra de Deus por estes canais, amém? Deus abençoe você e o tema de hoje é, faça amor, não faça guerra, essa foi uma voz ouvida na década de 70, faça amor, não faça guerra, era uma frase que ela surge no meio de uma geração que é marcada pela Guerra do Vietnã e que morreu e sangrou na Guerra do Vietnã e também viveu sob o medo de uma ameaça nuclear, é a geração Baby Boomer, aquela geração que cresce depois da Segunda Guerra Mundial e foi uma geração que deu uma ordem pacífica, uma geração que perdeu o primo de parente do Kennedy, Bob Kennedy, perdeu Martin Luther XV, King, um pastor e político, ambos foram assassinados por causa de intolerância política, essa geração se recusou a ser usada na guerra e por isso eles falavam, faça amor, não faça guerra, e eu quero trazer essa expressão para dentro da tua vida, eu quero pegar um pedaço da história de Israel, que conta sobre paz e amor, você não era nascido quando isso aqui foi criado, a grande maioria de vocês, eu não era nascido quando isso aqui, essa reunião do destoque, que acontece no estado de Nova York, numa cidade chamada Bethel, numa fazenda, ali eles levantam a bandeira da paz e do amor, achando que eles que tinham criado isso, mas na verdade isso vem do céu, o príncipe da paz chama-se Jesus de Nazaré, ele é a expressão do amor de Deus aqui na terra, diz assim a palavra de Deus, fazendo paz, fazendo guerra, Josué capítulo 11 e 19, não houve cidade, que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os Eveus, moradores de Jipeon, por guerra as tomaram todos, Israel é uma nação sem terra, uma nação que tem uma promessa de uma terra, uma nação que cresce dentro da escravidão do Egito, ela é liberta, você conhece a história das dez pragas sobre o Egito, eles atravessam o mar vermelho quando o mar se abre, eles peregrinam 40 anos de um deserto, por desobediência, incredulidade e murmuração, então uma geração, é a geração de Josué, ele vai conquistar toda uma terra, essa planície de Jipeon, é um lugar onde você enxerga, você sobe e você enxerga desde Dan até Berseba, você vê todo Israel, você consegue olhar de norte a sul, você enxerga lá o mar Mediterrâneo, você enxerga um fio de prata brilhante, que é o Rio Jordão, com uma pequena poça, que é ali o mar da Galileia, e o grande mar chamado de Mar Morto, ali havia um habitante, era um povo chamado Eveu, Israel faz guerra com todos os povos, para expulsar eles daquela terra, que pertencia a Israel, Israel, mas estava tomada por um povo, que não deveria estar ali, então há um esforço, mas Israel faz guerra com todos, menos com um, não consegue fazer guerra com os Eveus, com os Gibeonitas, com eles, eles fazem paz, Deus havia dito, para não fazer paz, em Deuteronômio 7, verso 1 e 2, os Hititas, são sete nações, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Zeveus, olha eles aí, e os Jebuseus, são sete nações maiores, e mais fortes do que vocês, e quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente, não façam com elas tratado algum, não tenham piedade delas, Deus fala para você, que existem pessoas que não podem entrar na tua vida, que você não deve fazer tratado de paz, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre julgo desigual, e ele diz, ele faz uma pergunta, que comunhão há entre Cristo e Belial? Que comunhão há entre luz e trevas? não tome sobre você, um julgo desigual, o julgo desigual, vai te obrigar a fazer uma força maior, do que aquele que está do teu lado, ou vai te arrastar com uma força que você não tem, porque ele é mais forte do que você, ou seja, o julgo desigual vai te machucar, e é isso que Deus diz, ele fala que existe um inimigo camaleão, você conhece camaleão, a medida com que ele chega, num determinado, ele toca, ele se apresenta, perto de uma determinada folha, flor, ou ambiente, ele troca de cor, ele tem um sistema, que ele se esconde, ele se camufla, então já está falando assim, eu vou te explicar, como você não cair nessa armadilha, eles se ajuntaram, Josué 9, de 2 a 4, quem se ajuntaram? As sete nações, os ferezeus, os jebuzeus, os amorreus, os jirgazeus, eles se juntaram para quê? Para guerrear contra Josué, o povo de Deus, está recebendo pressão aqui, contra Israel, contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam, o que o Josué, tinha feito em Jericó, e Ai, era uma cidade, próxima a Jericó, chamada Ai, recorreram a um ardil, recorreram a uma armadilha, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, verso 1, que a serpente, era a mais ardilosa, de todos os animais selváticos, que Deus havia criado, eles recorrem, a um esquema de trapaça, enviaram uma delegação, com jumentos carregados, de sacos gastos, e vazias de couro velhas, rachadas e remendadas, os homens, caiçavam, calçavam sandálias gastas, e remendavam, e vestiam roupas velhas, todos os pães de suprimento deles, estavam secos, esmigalhados, estavam bolorentos, eles ouvem falar, sobre Josué, eles ouvem falar, sobre os sinais que o povo de Deus, recebe, que são favoráveis a si, o Deus deles, mandou pragas no Egito, o Deus do povo de Israel, não é fácil não, o Deus foi lá, e libertou aquele povo, e aquele povo não teve que trocar um tapa, com um faraó, o Deus deles, deu pão para eles, durante 40 anos, o Deus deles, matou a sede desse povo no deserto, fazendo jorrar a água, esse Deus, fez eles entrarem, numa cidade chamada Jericó, passarem pelo Jordão, gente, vou contar para vocês, o que vocês não viram, eles rodearam a cidade, seis vezes, em silêncio, no sétimo dia, rodearam sete vezes, gritaram, e Deus, o Deus deles gente, é um Deus poderoso, nós não temos nenhuma chance, então vamos enganá-los, vamos parecer inofensivos, vamos parecer vulneráveis, vamos mandar embaixadores, e eles vão se vestir de pobres coitados, eles vão sair daqui, já com roupas gastas, velhas, com mantimentos apodrecidos, com pão bolorente, vão dizer, olha, nós viemos de longe, não tenha medo de nós, não tenha medo de fazer aliança comigo, não tenha medo de fazer amor comigo, não faça guerra, faça paz, não faça guerra, eu não vou trazer nenhum problema para vocês, eles são aparentemente inofensivos, os homens calçavam sandálias gastas, remendadas, eram mendigos, e vestiam roupas velhas, todos os pães de suprimento deles eram secos, e aí eles entram, no que a Bíblia chama de amizade perversa, Josué 6, 9 e 6, e Josué 15 e 17, eu tiro aqui um pedaço desses dois trechos, foram a Josué ao acampamento de Gilgal, e disseram a ele, aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo de paz, façam amor, não façam a guerra, e Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria vida, e sucedeu que ao fim de três dias, depois de fazerem um acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles, Deus falou, eles vão causar problemas para vocês, cuidado com quem você escolhe para caminhar com você, cuidado com quem, em quem você confia, o apóstolo Paulo, segundo Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele vai falar sobre gente, que ele colocou confiança, essas pessoas decepcionaram ele, ele vai dizer, Demas, amando o presente século, foi para Galácia, Tito, foi para Dalmácia, Crescente se perdeu, era o nome do cara, Alexandre Latoeiro só me causou males, quem é que traz problema para a vida da gente? Faz assim ó, diga assim, sou eu mesmo, são escolhas que a gente faz, sem discernimento, são decisões que a gente toma, sem inteligência, são expectativas que nós colocamos em gente, que só vai decepcionar a gente, gente que vai trair a gente, gente que está escondida, ou tem sentimentos e desejos escondidos, vai querer abusar da tua inocência, da tua pastora, eu não sabia que ele era assim, é uma luta tão suja, Josué 9, 9, ainda estou no capítulo 9, seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e nossos líderes, e todos os habitantes da nossa terra, disseram, juntem provusões para a viagem, vão encontrar-se com ele, digam-lhes, somos seus servos, façam acordo conosco, sentimentalismo, emocionalismo, ausência de razão, você sabia que Deus deu para a gente, algo chamado cérebro, que é para usar? Deus deu para a gente, inteligência, Ele vai dizer assim, que legal, esse teu Deus, eu também quero servir esse teu Deus, eu fiquei sabendo, que você é crente, que você é evangélico, e eu quero, olha, eu também amo Deus, eu também gosto de Deus, eu também sou de Deus, faz um acordo comigo, faça amor, não faça guerra, não me odeie, só que, esses homens, eles só tem um discurso, Tito 1,16, confessam que conhecem a Deus, mas negam, com as suas obras, sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados, para toda boa obra, sabe o que que Paulo está escrevendo para Tito? Tito era um pastor jovem, eu estou lendo muito, primeira, segunda, carta de Paulo a Timóteo, e Tito, muito, para lidar com a geração de pastores, que nós vamos ter, eu estou pedindo assim, Deus, enquanto a gente não estiver em bom retiro, sem pastores, eu não vou sossegar, você está olhando agora para mim, está ouvindo isso, e você fala assim, ser pastor é maluco, não sou não, enquanto o bom retiro não estiver sem pastores, eu não vou sossegar, pastores que vão plantar igrejas em tudo que é lugar, a gente vai começar só em Curitiba, vocês vão ver, vocês vão ver, e você que está sentando aí, sentado, e fala assim, esse cara é maluco, é você mesmo que vai ser o pastor, é, é isso mesmo, isso aconteceu comigo, então o dia, é você que vai estar aqui, o buraco, sabe aquele teimoso, sabe aquele você, sabe aquele que duvida, pronto, é você mesmo, aqui, eles confessam, a Deus, mas as suas obras, Jesus, ele dá uma dica para a gente, para a gente, discernir o falso profeta, ele fala assim ó, como sabereis, que é um falso profeta, pelos frutos, os conhecereis, um falso profeta, ele tem um discurso bonito, o discurso dele, é embrulhado, em palavras, que você fala, meu Deus, esse camarada falando, esse homem falando, essa mulher, mas a vida dele, não é igual, aquilo que ele fala, é isso que Jesus chama de, hipocrisia, façam, o que eles dizem, não façam, o que eles fazem, é porque é só aparência, essas pessoas, desse mundo, tenebroso, vão falar com você, o que Paulo falou para Tito, Tito, meu pastor jovem, meu seminarista, recém saído, que está ali em Creta, nessa igreja, tão difícil, Tito, cuidado, porque eles confessam, que conhecem a Deus, mas eles negam, através da sua própria vida, a vida deles, é toda destrambelhada, eles estão falando, em nome de Deus, e estão causando escândalo, pastor, mas ele não era crente, pastor, mas ele não era pastor, e aí, o povo de Deus, é enganado, usaram de astúcia, e foram, e se fingiram, eu, escuto muita gente, dizer isso para mim, pastor, ele fingiu o tempo todo, ele fingiu um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, pastor, eu não conheço mais, a minha esposa, eu não conheço mais, mas o meu filho, pastor, fingimento, o pecador, aprenda isso, eu quero usar uma expressão aqui, e eu não quero que ela seja dura, mas eu quero que você entenda, o pecador é malandro, no seguinte sentido, ele vai tentar, esconder o pecado dele, e ele vai culpar, e jogar para o colo dos outros, a responsabilidade que é dele, não, eu trair, mas a culpa é dela, havia, houve um filme, te perdoa, por te trair, antigo, é quando você joga no colo do outro, a responsabilidade que é sua, se você soubesse, o que eu sofro dentro de casa, o sonho ia me dar razão, pastor, então, esses, quando eu falo a palavra malandragem, isso acontece com qualquer um, o que está acontecendo, é que o povo de Deus, ele está enganado, porque ele gosta de ser enganado, Deus avisa, não se mete com esse tipo de gente, não, esse aqui é diferente, você quer dizer para Deus, que Deus está errado, e você está certo, opa, eu sou muito esperto, Deus não sabe de nada, a palavra de Deus não sabe de nada, o conselho de Deus está errado, esse, esse argumento é falho, eu sei o que eu estou fazendo, é isso que Israel vai fazer aqui, vai fazer, ele mesmo vai se jogar dentro da jaula, enganados, desde quando? Desde sempre, segundo as Coríntios 11, 3, mas temos que assim como, a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo, quando eu falei aqui, antes da mensagem, sobre o que eu fiz, isso é sentimento corrompido, o ódio, ele é um sentimento, que tem uma raiz, a decepção, ela cria uma razão, para você ferir, quando você, peca, você combina, inteligentemente, com os sentimentos, que você tem, diz, eu tenho razão, só que, você perde a razão, então, dependendo, de como você reage, com a tua razão, eu tinha razão, em bater nele pastor, mas a maneira, como você puniu ele, como você corrigiu ele, você perdeu a razão, pastor, meu filho aprontou, e eu peguei uma cinta pastor, e eu castiguei ele, porque eu ensinei ele, para não se envolver com isso, você tinha razão, mas você perdeu a razão, porque toda disciplina, sem amor, é violência, toda disciplina, sem amor, é estupidez, toda disciplina, sem amor, afasta, não traz de volta, e é por isso, que tem pessoas aqui, que olham para a lembrança, dos seus lares, do passado, e falam, eu nunca tive um lar, aonde os meus, pais, onde meus irmãos, conseguiram conviver, em paz, aí o filho, faz 18 anos, sabe o que ele faz? ele vaza, ele vai embora, ele quer voltar, uma vez por ano, no Natal, e olhe lá, porque ele sabe, que quando chega o Natal, o povo vai para a mesa, e tem família, que vai repartir, vinho, e o vinho, ele vai deixar, aquele homem, que está fechadinho, alegrinho, é o pileque, aí ele não tem papo na língua, e eu falo de verdade, e todo ano, é aquela repetição, daquelas dores, que ele sofreu, lá atrás, porquê? Porque ninguém conseguia, corrigir você com amor, a persuasão maligna, os seus pés, sapatos zélios, e remendados, faz com que você acredite, que ele é fraquinho, querido, o diabo sempre vai dizer para você, sabe o quê? Que ele é inocente, sábado, sexta-feira, o dia da festa aqui, foi uma festa linda, veio para mim, uma mãe, uma pastora, e um pastor, escute isso, e uma outra intercessora, para mim, pastor ora pela minha filha, ela tem um espírito de perseguição, lésbico, falou comigo assim, nessa mesma palavra, aí eu peguei na mão da menina, uma menina de oito anos, oito anos, uma fragilidade, até para falar, ela era tímida, eu falei, pega na mão do pastor, a mãe, o pastor, a pastora, e mais uma, repete comigo assim, Jesus é o Senhor da minha vida, e ela repetiu, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, entrego, oito anos de idade, você tem filho de oito anos, você tem filho aqui embaixo, você tem neto aqui embaixo, eu coloquei minha mão sobre a cabeça, daquela criança, não se assuste não, a gente manifestou um espírito imundo, naquela menina, que eu demorei dez minutos para expulsar, uma criança debaixo, de uma autoridade perversa, uma criança, que foi lançada, numa aliança espiritual, você que é crente, é evangélico, é bonzinho, é perfeitinho, e nasceu no lar, você não sabe o que é isso, você não faz ideia, dos atendimentos, dos pedidos de socorro, das madrugadas, vocês não fazem ideia, o que há por trás, dos bastidores, da vida pastoral, você não, tem gente que fala assim, pastor, eu não acredito, e aí, o que o inimigo faz? Ele faz você, ele engana você, pelos sentidos, gente, você pode sair daqui hoje, comer um churrasco, na casa da tua sogra, do teu sogro, você vai estar gente, quando a gente come churrasco, para você que come carne, quando você come churrasco, chega a noite, você não quer comer mais nada, me dá um café com leite, no máximo um pão com manteiga, não é isso gente, se você comer um churrasco, hoje, sair da casa do teu sogro, teu esposo, e falar assim, amorzinho, vamos passar no shopping ali, que eu quero comprar uma sandália, e você passar pela sala, pela área de alimentação, você vai querer comer de novo, vai querer comer, você sente aquele cheiro, você sente, você fala, eu quero experimentar isso, é só um docinho, é só um brigadeiro, apesar de você estar satisfeito, os teus sentidos te enganam, chama-se sentimento, e o sentimento é mentiroso, Romano 7,2 fala, que gente que se casa com pressa, eu não estou falando de casamento não gente, eu estou pegando e emprestando, um conceito de lei, para você entender, com quem que você está fazendo acordo, por exemplo, pela lei, a mulher casada, está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo, casou, é até que a morte te separe, mas se o marido morrer, graças a Deus, pastor, ela está livre, da lei do casamento, você está pensando, que teve gente, que já não me pediu, para eu orar, pastor, para o meu marido morrer, já pediu, pastor, dá para o seu concordar, comigo em uma oração, que oração, não pastor, é só concordar, que oração, como é que eu vou concordar, sobre a que eu não sei, tem um povo, que joga para a gente, uma casca de banana assim, para a gente cair, escorregar gente, ah não, foi o pastor, que morreu, mas, foi a maldição pastoral, vocês estão rindo, mas é sério, Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer, em libertação, em batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com, os nossos livros, estão lá, que vão fazer você, crescer nessa área, e se tornar, um valente na batalha, Deus te abençoe. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, mas se o marido morrer, ela estará livre, livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro, não será adúltera, ou seja, está preso, é o que o casamento é, é uma aliança, e aí, o que ele conta para você? Qual é a propaganda, qual é o marketing dele? Eu sou bonzinho, presta atenção, não vos ponhais em julgo desigual, os incrédulos, que sociedade pode haver, justiça e iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo maligno, você está entendendo que não dá para combinar isso? Não dá para juntar uma coisa com a outra? Não dá para você dizer assim, não, vou fazer aqui um misto quente, um queijo com goiabada, Deus está dizendo que não existe, como juntar uma coisa com a outra, e você fica preso aonde? Nessa amizade corrupta, você fica preso aonde? Nesse acordo que você fez com pressa, pastor, ele parecia bonzinho, pastor, a gente fica para esse machismo, não é? tem homem que fala assim, pastor, você não conhece aquela fera, você não conhece aquela mulher, pastor? Pastor, o apelido dela é montanha, gente, a moça era grande mesmo, gente, ele chegava na igreja, não é daqui não, não está na, ela foi procurar a irmã alta daqui, não é daqui não, isso foi, foi em outra igreja, o rapaz chegava todo arranhado, todo unhado, ele chegava com hematoma, eu falei, rapaz, esse cara está se metendo em briga de torcida organizada, era a mulher dele, e ai dele, ai dele que não, ele sabia que com quantos paus se faziam uma canoa em casa, ele sabia, a prisão da aliança, Malaquias 2,16, olha a maldade, porque o Senhor Deus de Israel diz, que odeia o divórcio, sim ou não gente? Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por, moralidade sexual, há uma porta aberta aí, um dia eu trato com vocês sobre, a ferida da adultéria, ou como restaurar, a ferida da adultéria, aqui fica aparecendo muito legalismo, e cada caso é um caso, mas esse caso, ele passa pelo discernimento da palavra de Deus, exceto por imorabilidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultéria, o que ele está dizendo aqui? Você não tem como escapar, depois que você fez um acordo, Israel fez um acordo com os gibionitas, Deus falou, não faça, só que os gibionitas, foram muito espertos, ludibriaram, usaram de meia as verdades, e fizeram Israel entrar, cair dentro daquela cilada, chuta que a cilada, abstença de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam, por, por que gente? Deixa de ser sentimentalista, deixa de ser emocionalmente frágil, quero te oferecer um contrato, quero te oferecer um acordo, ó, essa promoção só vai até hoje, quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso gente? Vai chegar agora, ó, mês que vem, black fraud, lembra da black fraud? Vai ter, e é só essa semana, é a semana da promoção, é a semana do consumidor, é a semana do dia dos pais, é a semana do dia das crianças, é a mesma, aí você, mas eu, eu não posso, isso aqui eu não posso perder, abstente de fazer acordo, cuidado com as influências que vão corromper, os teus valores, se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão, farpas, em seus olhos, imagina uma farpa no teu olho, e espinho nas suas costas, eles causarão problemas na terra que vocês vão morar, gente, Deus está sendo honesto com a gente ou não está gente? As escolhas que nós fazemos, é que nos trazem os problemas, então nós não podemos decidir, no momento de fazer qualquer tipo de escolha, a gente não pode ser levado nem pela pressa, nem pela emoção, e nem pela aparência, você diz para o teu filho, ele é criança, aí, chega o momento dele fazer o cursinho, o terceirão, chega o momento dele prestar a prova do Enem, você tem que dizer para ele, a partir de agora, qualquer decisão que você tomar, você vai carregar, para o resto da sua vida, se você fizer um filho hoje, você vai levar esse filho, para toda a tua vida, se você escolher não estudar, você vai ter que levar isso, para o resto da sua vida, se você decidir na sua vida, não se empenhar, você vai ter que levar isso, para o resto da sua vida, é uma decisão, que tem que ser tomada, inteligentemente, é uma decisão, que vai mexer com a gente, para sempre, você não vai conseguir dizer, sai para lá de Beonita, eu não tenho nada contigo, por quê? Porque você se casou naquilo ali, você fez uma aliança naquilo ali, ele vai dizer, faça amor, não faça guerra, essa influência, vai te levar a um casamento problemático, eu não, olha aqui, eu não estou falando sobre casamento, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando sobre decisões, que vão tornar a sua vida um problema, então, todos os príncipes disseram à congregação, nós juramos-lhes, em nome do Senhor, Deus Israel, pelo que não podemos tocar, Deus falou assim, tira esse povo daqui, não posso, porque agora eu casei, e aí não adianta reclamar, não adianta dizer, pastor me ajuda, você tomou uma decisão, você fez uma escolha, que Deus diz, não vai por aí não, esse casamento problemático, com o seu, imagina assim, as decisões que você toma, que você vai ter que andar com ela, enviaram, pois, os homens de Gibeão, preste atenção, você lembra da ciranda cirandinha, ciranda cirandinha, vamos todos cirandar, o anel que tu me deste, era vidro e se quebrou, foi um engano, você não achou que era diamante? Achou, ele tinha mandado trazer da China, ele comprou na feira do Paraguai, ele desembalou, eu era garoto, tinha um chiclete, que ele vinha enrolado, num anel de diamante, alguém pegou o chiclete Plock, você lembra disso? essa geração não teve a alegria, de ter o chiclete Plock, a gente colecionava, via uma figurinha, da Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 82, eu tinha um álbum do chiclete Plock, e o jogador difícil, era Toninho Serezo, vocês nunca ouviram falar desse cara? Era um mineiro, e tinha um anel, que você pegava, e dava, para a pessoa bonita, o anel que tu me deste, era a vida, o amor que tu me tinhas, era pouco, vai acabar agora, o amor vai acabar agora, enviaram pois, os homens de Gibeão e Josué, ao Arraial de Gilgal, dizendo, não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos Amorreus, que habitaram na montanha, se ajuntaram contra nós, então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens de Aloraz, quando você se casa, você se casa com o problema da pessoa, Israel não fez nada de mal não, lembra aquele povo que ele fez acordo, está sendo agora, esmagado por outras nações, agora o problema é teu, foi você que decidiu, chupa essa manga aí meu irmão, foi você que escolheu, agora está escolhido, ah mas tem problema, está falido, é você que vai pagar a conta, e meu mozinho, o papai fez um negócio ruim, lembra, que a gente tinha ficado de fiador, agora quem vai pagar é a gente, meu irmão, se meteu com o tráfico, o tráfico vai matar ele, se ele não pagar, agora o problema é teu também, vocês estão entendendo, como é que as decisões, podem arruinar a gente, vocês estão entendendo que, um momento só, de desejo, pode destruir a gente, é desgraça, que vai passar para a geração seguinte, ah eu estou fazendo, vou morrer, querido teu filho, teu neto, vai sofrer, e houve nos dias de Davi, olha só, essa conversa começou com Josué, vem o período de juízes, aí Deus levanta Samuel, último juiz e primeiro profeta, ele urge Saúl, aí Saúl cai na bobagem, de falar assim, não quero mais, preste atenção, que ele não vai conseguir se divorciar, houve nos dias de Davi, uma fome de três anos consecutivos, veio fome, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor disse, agora ele vai buscar a revelação do alto, é por causa de Saúl, e da sua casa sanguinária, porque matou quem? Matou quem não podia mais matar, você não decidiu pelos gibionitas? Agora, viva com os gibionitas, ah não quero mais, querido, existe uma, uma revolta espiritual, existe uma recompensa espiritual, contrária a vida de Davi aqui, e ao povo de Davi, Saúl já estava morto, olha aqui ó, há vinte anos Saúl estava morto, e a colheita estava, o que você faz hoje, eu estou ensinando você a ser inteligente, e não emotivo, a decisão que você vai tomar, seja por emoção, seja por desejo, você vai conviver com ela, pastor, eu assinei, que eu vou pagar em sessenta vezes, te vira meu chapa, ora para Deus te enriquecer, trabalha mais, abre mais fontes, e paga a tua dívida, você não quis fazer? você não quis esse conforto? para você não parecer saboroso? então agora, segura essa onda aí, vocês estão compreendendo? Davi sofre, por causa de algo que fizeram lá atrás, eles passam fome, aqui eu já encerro, primeiro, cuidado, porque tem gente de farsada, diz que é amigo de povo de Deus, e não é, isso está muito claro, número dois, cuidado quando, se fingem de fraquinho e vulnerável, cuidado, é gente que está pronto, para te dar um bote, se você pegar, o programa da Discovery, pequenos predadores, um deles que você vê, é o louva a Deus, ai que bonitinho, é o louva a Deus, ele parece assim, que está de joelhos, orando, você já viu o louva a Deus? na liagem, é louva a Deus isso? é isso mesmo, gente, aquilo ali, quando a câmera do Discovery, chega, e vê assim, é uma minhoquinha, é uma joaninha, tão bonitinha, vermelha e preta, deve ser flamenguista, está com a camisa nova, está com a camisa de bolinha, vermelhinha, dos anos 60, pronto, dá ali, gente, aquele bicho, solta o veneno, cuidado com gente, que diz assim, sou pobrezinho, cuidado com gente, mentirosa, que não deseja servir a Deus, pastor, estou aqui, vou servir no ministério, conta comigo, porque eu sou A, B, C, D, e tenho isso, quer dizer, ama Bom Retiro? Então, vamos ver se você ama Bom Retiro, tem gente, que não, deseja servir a Deus, quer se aproveitar, da sua inocência, número 4, cuidado com os afagos, os bajuladores, cuidado, eles vão dizer assim, eu quero servir a você, eu ouvi falar do teu Deus, vocês são, vocês crentes, são demais, vocês evangélicos, são um povo ordeiro, são um povo santo, vocês não fazem quebradeira, vocês são honestos, nas suas finanças, eu ouvi falar, que vocês são maridos, de uma só esposa, que vocês não são dados, a bebedeira, nem ao vício, vocês tem casa de recuperação, vocês ajudam todo mundo, vocês distribuem a cesta básica, a ação social, vai levar sanduíche, vai levar pão, vai levar cobertor, é uma igreja maravilhosa, distribuíram, mil e quinhentos cobertores, no inverno de Curitiba, cuidado com quem teologia, quando a Bíblia diz, aquele que lisonjeia, arma um laço ao coração, cuidado querido, ele nem te ama, nem ama o teu Deus, ele só está querendo te conquistar, número cinco, cuidado, com a tua solidão, cuidado com a tua esperança, cuidado, com aquilo que você pensa assim, eu acho que é esse aí agora, as nossas carências, que não são supridas, nos tornam, presas, para feras de campo, do campo do campo, gente, você quer ver uma pessoa, presa, quer ver uma pessoa, que vai se tornar, comida, nos dentes, de um predador, ó, Deus me revelou, que essa semana, esse mês, está chegando, um envelope branco, que você vai assinar, está vindo aí, um moço bonito, uma moça bonita, aí por acaso, você senta no ônibus, você divide, um blá 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 cá, ainda existe isso? Você encontra alguém na fila, e aí o moço te dá um bom dia, um sorriso, a moça te dá, você fala, é isso, eu estou carente, Deus me revelou, é ela, é ele, cuidado gente, com a tua fome, porque tentação, você só cai em tentação, quando você está com fome, uma aliança no dedo esquerdo, até que a morte o separe, para a gente encerrar, aquilo que, a gente diz sim, e a gente vai ter que dizer sim ou não, em qualquer tempo, em qualquer hora, vai forçar a gente, a, expor nós mesmos, as inteligências, ou as tolices que a gente faz, ninguém pode te obrigar, a colocar a aliança no dedo, ninguém pode te obrigar, a você amar, ninguém vai te obrigar, a você, a viver, para sempre, algo que você não escolheu, viver para sempre, então a decisão, é sua, quem disse essa frase, foi Thomas Jefferson, um americano, famosíssimo, o preço da paz, é a eterna vigilância, eu ouvia falar isso mesmo, e muito no quartel, mas muito, a cautelaivos, porém, cautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vem até a voz, vestidos de ovelhas, mas interiormente, são lobos devoradores, você lembra, que eu falei, dos lobos devoradores, tem o lobo pastor, mas tem o lobo, que é destruidor, e quem está falando isso, para a gente, é Jesus gente, ele fala, fique alerta, fique vigilante, tenha atenção, vigia, ora, porque tem pessoas, que só querem destruir você, quem entendeu, o que foi pregado, hoje aqui, é uma sabedoria, do alto, para o teu coração, é uma sabedoria, de Deus, isso é um conselho, de Deus, eu estou falando, de um povo de Deus, que foi, enganado, só que depois, que o leite estava derramado, não adianta mais chorar, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar pela sua vida, eu quero orar, pelas decisões, que você vai tomar, eu quero orar, para que você seja, liberto, de todo sentimento, que está impedindo você, de raciocinar direito, como aconteceu comigo, como acontece, com qualquer um, eu quero orar, para que, Deus seja, uma resposta, no seu coração, eu quero orar, para que, você, saia das armadilhas, quero orar, para que você, não entre em acordo, de paz, com quem você tem, que fazer guerra, mas também, não faça guerra, com quem você tem, que fazer paz, amém? posso orar por você? posso orar por quem aqui? posso orar? então sai do seu lugar, e vem aqui, vamos orar, pode vir aqui, vamos orar juntos, sai do seu lugar, vem cá, se você, quer dizer assim, Deus, eu quero te servir, quero entregar a minha vida, ao Senhor, vem aqui, que nós vamos orar também, você está sem igreja, sem igreja, está afastado, vem para cá, chega aqui pertinho, aqui ó, precisa ser batizado, é aqui, já foi batizado, está sem igreja, precisa ser amado, precisa ser acolhido, numa célula, é aqui o seu lugar, nós temos uma canção, então canta a canção, enquanto o pessoal estiver vindo aqui, vamos orar, pai querido, hoje nós, te pedimos, para que os nossos olhos, sejam abertos, pai, que solance colírio, e tire, da nossa visão, pai, aquilo que tenha atrapalhado, a gente de enxergar, as armadilhas, tenha atrapalhado, a gente, de enxergar, os gatilhos, que estão prontos, para serem disparados, contra nós, pessoas que, depois, vão dizer, mas foi você, que decidiu, foi você, que escolheu, e agora, você tem que suportar, Senhor Deus, ninguém sai daqui, inocente, não sai, eu quero, te pedir Deus, que essa palavra, fique martelando, no coração, na mente, e na inteligência, dos seus filhos, que seja, uma voz de alerta, que seja, um alerta, inteligente, não deixe, os teus filhos, serem capturados, por sentimentos, não deixe, os teus filhos, fazerem julgamentos, segundo, suas emoções, mas, segundo, a tua verdade, pai, eu oro, para que essa igreja, seja uma igreja, que não seja, condescendente, com o pecado, eu oro, para que essa igreja, não imagine, que existe, uma aliança inocente, uma forma, fácil, de se livrar, das decisões, que elas vão tomar, homens e mulheres, hoje aqui, jovens, estão fazendo, um acordo com o Senhor, muita gente, arrependida, de ter feito, o que fez, pai, agora, encoraja, teus filhos, dá ânimo, dá força, para teus filhos, para que eles, avancem, no sentido, de santificar, essa terra, de expulsar, da terra, aqueles que, nunca poderiam, estar entre nós, não deixe, os teus filhos, serem enganados, Senhor Deus, que essa voz, do Senhor, que esse, que essa palavra, que foi lançada, de ensino, para o teu povo, mostre, as consequências, daquilo, que a gente faz, e daquilo, que a gente decide, eu abençoo, a vida, dos teus filhos, e filhas, que tem buscado, em bom retiro, um lugar, de proteção espiritual, um lugar, de bênção, um lugar, onde eles, podem comer, o pão da vida, que eles, podem levar, para casa, esse alimento, sólido, que é a tua palavra, eu te dou graças, por cada homem e mulher, que escolheu, caminhar com a gente, no destino, do céu, de mãos, dadas, com Cristo, empurrados, incentivados, motivados, e cheio, do Espírito Santo, de Deus, eu te dou graças, por uma igreja, pai, que tenha um coração, generoso, hoje, nós celebramos, mais um passo, de vitória, mais um passo, que a tua igreja dá, para que o teu nome, o nome do teu filho, seja honrado, para que mais vidas, conheçam Jesus, e sejam curadas, eu abençoo, cada casamento aqui, eu abençoo, também, aqueles que ainda estão solitários, eu abençoo, aqueles, que querem se casar, aqueles que não querem se casar, eu quero abençoar, aqueles que têm vivido momentos difíceis, para que com sabedoria, busquem ao Senhor, e tragam para dentro da sua vida, aquele que é o verdadeiro, príncipe da paz, nós fazemos uma guerra, pai, mas essa guerra, não é contra a gente, não é contra pessoas, essa guerra, é contra principados, que são sistemas, organizados, malignamente, nós, fazemos guerra, contra potestades, contra poderes das trevas, desse mundo tenebroso, nos lugares celestiais, a nossa guerra, não está aqui na terra, a nossa guerra, está no céu, a nossa guerra, pai, está no céu, não deixa o Brasil, não, permita que o nosso país, cancele a sua focação, missionária, e abençoadora, entre nações, como o Senhor tem profetizado, em nome de Jesus, amém, 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 olhe para mim, você pode dizer amém comigo? Estou muito feliz, de caminhar com vocês, eu tenho uma grande alegria, eu fiquei uma semana fora, eu falei, Fabíola, eu estou morrendo, de saudade da igreja, me está agoninho no domingo, quando eu não estou aqui, sabia que eu fico agoniado, se eu não tiver, tirei fé, e o pastor não está, pode falar assim, o pastor está agoniado, eu fico agoniado, que bom que eu encontro vocês com saúde, que bom que eu encontro vocês aqui, servido ao Senhor, se você não é membro de bom retiro, ainda, pastor Paulinho está ali atrás na porta, pode falar com ele, ele é da descendência do apóstolo Paulo, eu brinco com ele, o pastor Paulinho está lá, o time da recepção, se você não tem célula, você vai correr lá atrás, vai falar com o Christian, com a Lu, com o Dani, eles vão estar lá atrás, se você não foi batizado, se você quer ser batizado, quer ser membro da igreja, fala com o apóstolo Paulo ali, com o Paulinho, amém? Levanta sua mão, que o amor de Deus, nosso Pai, é a graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seriam sobre sua vida, agora e sempre, amém? Deus te abençoe, quem é visitante, receba o meu abraço, dá um abraço em 10, 20, 30, e tenha um bom domingo, em nome de Jesus.